Cumprimentos em mãos com a paz do Senhor Jesus Quero deixar aqui também uma palavra para o nosso pastor Se encontra no livro de Salmos, número 27 e o verso 4 Que diz assim Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Que Deus continue abençoando a vida do Senhor Prosperando os anos de vida E eu quero também deixar uma lembrancinha para o Senhor Em nome da IBD, dos novos convertidos, das crianças e também da equipe de eventos Que Deus abençoe a vida do Senhor Parabéns Portal do Silas